Ok, ok, agora a bomba do dia! A modelo brasileira que teria transado com o Bieber vai revelar o segredo dele na cama. Tati Neves, a garota que ficou conhecida depois desse vídeo, resolveu quebrar o silêncio e falou sobre Justin Bieber à imprensa inglesa. Vale lembrar que, para a imprensa brasileira, ela não quis falar muito, não. Muita polêmica em torno disso foi noticiado em sites nacionais e até internacionais sobre um vídeo que você teria feito do Justin agora no Rio de Janeiro, na passagem dele pelo Brasil. Como é que foi estar com ele e tal? Oi! Eu vou dar um beijo, ó, um beijão, Nelson Rubens. Adoro você, lindo. Ok, ok, vou destilar o meu veneno. Beijo, tchau, tchau, lindo. Nós até insistimos. Você se sente privilegiada por ter tido um encontro com o Justin? Tem noção que muitas fãs gostariam de estar com ele? Tô lindo. Não quero falar sobre isso, me entenda. E, ó, um beijo pras fãs, lindas. Um beijo. Mas ela resolveu abrir o jogo e contou uma história diferente para os jornalistas ingleses. Ao jornal The Sun, a modelo disse que passou uma noite quente e de muita paixão com o astro canadense. E revelou detalhes bem íntimos dos momentos que passou com o cantor. Acredite em mim, ele é bem dotado e muito bom de cama. Uau! Nossa! A modelo ainda disse que Justin teria ficado tão empolgado com a noite de paixão que teria ido atrás dela novamente. Já que Tati contou que recebeu uma mensagem de voz de Justin Bieber, convidando-a para voltar à mansão dele. Porém, a modelo teria respondido ao cantor que não poderia ir, já que estava exausta. Mas fez questão de elogiar o desempenho dele, assim como a boa forma do garoto. Só que tem um detalhe. Após o vídeo cair na web e chegar ao conhecimento de Justin Bieber, o cantor declarou que não teve nenhum envolvimento com Tati Neves. Agora, tem algum ídolo na música pop? Bom, é esperar as cenas dos próximos capítulos. Tati Neves. 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 Obrigado.